Música Continuando o vídeo aqui pessoal, Cajamar 18, Jundiaí 37, Campinas 71 quilômetros 18 horas 35 minutos, 19 graus Aqui nas proximidades de Perus, no KM26 da rodovia Anhanguera Música 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 Tem pedágio que abre e tem pedágio que não abre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saída 29, Polvilho, Santana do Parnaíba e retorno a um quilômetro. Cajamar, Jundiaí, Campinas. Siga em frente. A CIDADE NO BRASIL KM28 Limite de município Cajamar e São Paulo. Parque Industrial e Retorno. Já estamos no município de Cajamar. Para quem não sabe, essa torre aqui do lado direito é a torre da Natura. A CIDADE NO BRASIL Caminhões, pesagem obrigatória 500 metros. Fechada. Saída 36, Cajamar, retorno, balança fechada. A CIDADE NO BRASIL Balancinha de Cajamar tá fechada. Chique e bacanizada. Saída 38, Cajamar, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista a um quilômetro. Jordanésia, Jundiaí e Campinas. Siga em frente. KM37 da rodovia Anhanguera. KM37 da rodovia Anhanguera. KM37 da rodovia Anhanguera. Amigão, você que comprou aí as camisetas, duas camisetas, não sei de onde você é, entre em contato comigo, por favor. Ah, tô falando aí nos vídeos, porque eu perdi o seu endereço junto com o celular. O celular apagou a tela, não acende mais. Eu preciso que você Entre em contato comigo Mandando teu nome E teu endereço pra mim E se possível O comprovante do pagamento Da camiseta que ficou tudo perdido No outro celular pessoal Certo? Certo amigão? Entra em contato comigo Se você estiver assistindo esse vídeo aí Pra mim poder enviar a camiseta Pra você Saída 39 Jordanésia E retorno E retorno Município Cajamar E Jundiaí Jundiaí 13 quilômetros Itatiba 37 Campinas 48 quilômetros Saída 47 Bandeirantes Viracopos Itua 2 quilômetros 49 aliás Marginal Jundiaí Santa Gertrudes E Avenida 14 de Novembro Saída 49 Pessoal Não é 47 não Corrigindo aí Essa saída 49 aqui Ela é meio estranha Se a gente não prestar atenção A gente sai pra pegar Bandeirantes E acaba pegando A Ianguera Novamente Logo na frente Bairro Tijuco Preto Primeira saída Aqui ó Jundiaí Itatiba Siga em frente Saída 49 Marginal Santa Gertrudes 14 de Dezembro 14 de Dezembro Não é novembro Não Vamos pegar Bandeirantes Agora ali na frente 16 graus Aqui pessoal Temperatura Bandeirantes Vira Copo Faixa da direita Se pegar a esquerda Sai na Ianguera Novamente Aqui a gente tá passando Por cima da A Ianguera Pra acessar Bandeirantes Aqui na frente A Ianguera Rodovia dos Bandeirantes Pessoal Já tamo na rodovia Dois Bandeirantes Vamos que vamos Pessoal Respondendo uma pergunta Aí Do inscrito do canal O Odair Do Paraná Ele Tava acompanhando Os meus vídeos Aí Os vídeos que eu fiquei Ali na cidade De Embudasarte Né Eu cheguei Sexta-feira Foi sexta-feira Que eu cheguei lá Cheguei na sexta Duas horas da tarde Aí no sábado Eu fui pra casa No sábado cedo Eu fui pra casa Né Porque Tinha 90 carretas Na minha frente Aí a empresa Liberou pra mim Pegar carona Com um outro caminhão Que tava saindo Deixei o caminhão Lá no Embudasartes E vim pra casa Passei o resto do sábado O domingo Em casa Segunda-feira Eu fui pra garagem Peguei outra carona Com um outro caminhão Que tava indo Pro Rio Grande do Sul E cheguei lá No Embu Era meio-dia e 40 Mais ou menos Aí eu fiquei Do meio-dia e 40 De segunda Até hoje Dia 26 Às 19 e 2 Porque eu descarreguei Na madrugada Pra amanhecer hoje E fiz um carregamento Também Um pouquinho pra baixo ali Faz parte da mesma unidade Que eu tava Pra Uberlândia Que inclusive Tô indo pra Uberlândia agora Quer dizer, eu não O caminhão vai E eu tô saindo de férias Tô saindo de férias amanhã O caminhão vai Com outro motorista Mas respondendo A tua pergunta Meu patrão O tempo que a gente Tá lá dentro Dessa unidade A gente tem Café da manhã Almoço Café da tarde E janta grátis A gente pega o valinho Né A gente não paga nada Banheiro Tem chuveiro lá Tem banheiro Tem tudo É tudo organizadinho Lá dentro Certo Então a gente Não gasta nada Não precisa abrir Caixa de cozinha Quando a gente Tá na unidade De Embu das Artes Certo pessoal Respondendo aí A pergunta do meu amigo O Odair Do Paraná Beleza Odair Deus abençoe Obrigado aí Pela Pela sua pergunta E respondendo também Mais um inscrito aí Que perguntou pra mim Quantos quilômetros Faz um caminhão Com os tanques cheios Eu já respondi ele Nos comentários E vou responder aqui também Pra Os inscritos aí Ficar sabendo Esse caminhão meu aqui Ele tem dois tanques Um de 680 E um de 250 Né Então Os dois tanques cheios Eu rodo Automaticamente aí Na faixa de 2 mil quilômetros 2 mil e 100 Com os dois tanques cheios Certo Com peso máximo aí De 29 toneladas Ou 25 Ou 26 Porque eu saio de Jundiaí E vou pra Mato Grosso A gente faz um abastecimento No meio da estrada Porque é um complemento Mas não precisa Porque Eu coloco 200 litros Em Fernandópolis Né Aliás Votuporanga Eu coloco 200 litros Em Votuporanga E ainda chego Lá Em Cuiabá Vai mais 600 litros Pra completar o tanque Então 200 com 600 800 litros O tanque do caminhão É pra 940 Parece 900 e poucos litros E de Jundiaí Até Cuiabá São quase 2 mil quilômetros Falta pouquinho Pra 2 mil Certo pessoal Respondendo mais Essa pergunta aí Do amigo Que agora Eu não lembro o nome dele Mas vamos lá Bora que bora Que tamo quase Chegando já No entroncamento Da Dom Gabriel Paulino Bueno de Couto Pra pegar sentido Itupeva Saída 59 Cabreúva Salto Itua 2 quilômetros Saída 59 Jundiaí Itatiba Itupeva 2 quilômetros Campina Viracopo Indaiatuba Siga em frente 19 horas 10 minutos Pessoal 19 e 10 Temperatura aqui Em Jundiaí 19 graus Passando aqui No posto Lago Azul Lago Azul Aqui do lado Direito Do teu vídeo A rodovia Vai sendo A rodovia Dos bandeirantes SP 348 Pessoal O suporte Deve estar um pouquinho Balançando É porque eu estou Com suporte novo Que o meu antigo Quebrou Quebrou ontem Aí eu fui Comprar um outro Hoje Não achei Do modelo Que eu queria Acabei comprando Esse daqui Então ele está Balançando um pouquinho Porque ele é Um suporte Diferente Que ele tem Um Um módulo Giratório Eu vou ter que Passar uma cola Nele para ele não Ficar girando Nem balançando Mas é isso Daí Depois eu vou mostrar Esse suporte Para vocês Como que é Esse suporte Novo Que eu comprei Cabreúva Salto Itul Saída 59 Aeroporto De Jundiaí Saída 59 E a saída 59 É a nossa Saída Também Pessoal Ela já está Logo aqui Na frente Camagua One Unsura Semana Tranquil Uma Pronto Quare 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 Vamos pegar a esquerda E tu peva cabreúva e tu Vamos acessando aqui A Dom Gabriel Paulino Bueno de Couto Também já vou encerrando esse vídeo por aqui Segue o próximo vídeo pessoal Segue o próximo vídeo Saída 64 Bandeirantes, São Paulo Segue aí o próximo vídeo galera